Nós estamos a 74 dias das eleições de 2 de outubro, então tá perto. Muita gente já sabe em quem votar, mas ainda tem aquelas indecisas que estão aí de olho pra saber o que que tá rolando. E recentemente nós vimos vários famosos já declarando os seus apoios, como por exemplo a cantora Anitta, que disse que vai votar no Lula, seguida aí do cantor Caetano Veloso. E aí por outro lado os cantores Gustavo Lima, Zezé de Camargo, já declararam no passado apoio à reeleição de Bolsonaro. Do lado petista, outros nomes se destacam, como por exemplo as cantoras Luísa Sonza, Pabllo Vittar, e do lado bolsonarista, o ex-jogador de futebol e atual pagodeiro Ronaldinho Gaúcho, o cantor Zé Neto. E aí na soma de seguidores, o engajamento é alto pra ambos os lados. Muitos aí estão a 5 milhares de seguidores. E aí a gente quer saber, a declaração de voto dos famosos, será que interfere no voto dos seguidores? No seu também que tá nos assistindo aqui? Você se sente influenciado? Você espera os famosos que você gosta, né, dizerem o que que eles acham, pra você entender aquele lado? 32017720. Rafael, eu jogo o debate pra vocês, depois a gente já vai trazendo aqui alguns vídeos também. Débora, eu vou fazer diferente e perguntar pra você agora. Você se influencia pelo voto dos artistas? Não, não. Eu gosto de analisar, eu sigo todos de um lado ou de outro, mas a minha opinião, ela é formada com base em dados, em pesquisa, não em pesquisa, mas assim, em conteúdo de propostas que esses candidatos veem. E aí eu gosto de assistir debate e fuchicar o passado de cada um. Porque assim, o passado me condena, sabe? Então assim, eu gosto de transparência, idoneidade, então eu baseio meu voto em mim mesma. Até porque eu sou jornalista, mas eu gosto de ver o circo pegando fogo dos outros pra ver as fofocas da política. Nossos debates aqui nos ajudam nessa missão. Vou começar com Glauco. Glauco, você acha que a declaração desses artistas, em quem eles vão votar, interferem no voto dos seguidores, interferem no seu voto, no voto nosso aqui? Eu acho que não interfere, mas no voto dos seguidores, interfere? Não, eu acho que o cidadão brasileiro cada vez mais se politiza, assume um papel de realmente crítico, porque o advento das mídias sociais nos colocaram como críticos de vários processos, de vários procedimentos, inclusive de comportamentos das pessoas no ambiente público. Então eu não acredito que influencia, e até tem uma história interessante pra gente, até quero fortalecer o que a Débora, com muita consciência, nos traz, de um caso de uma amiga, Rafael, que ela é empresária em Florianópolis. E aí ela estava conversando com a diarista dela e perguntou pra diarista dela, né, por que que ela foi contratada? E a diarista disse, ah, eu fui contratada, é porque a senhora precisa dos meus serviços. Aí ela falou assim, não, eu te contratei porque eu levantei informações de você no mercado e eu descobri, e eu recebi a informação que você é honesta, porque se você não fosse honesta, você não entraria na minha casa. E aí ela falou, imagina eu entregar uma nação para uma pessoa que tem um prontuário criminal grandioso, né? E nós sabemos que nós temos candidato à presidência da República que foi, inclusive, descondenado. Candidato. Foi condenado por 20 juízes, por 20 juízes, e a mais alta corte do Brasil teve que mudar a compreensão da prisão de segunda instância exatamente para acolher a descondenação do candidato do PT. Não foi por falta de provas, isso não é uma verdade. 20 juízes não condenam ninguém por falta de prova. Professor, querido, o juiz não é nem candidato mais. Não é verdade o que o senhor está falando. O juiz tentou ser candidato e saiu fora. Tem prova, sim, senhor. Porque perdeu. Como você... O Moro está fora. Professor, só para concluir aqui, daqui a pouco eu passo a palavra. Mas o que... Daqui a pouco eu passo a palavra. São 29 bilhões. Você nunca passa. Já é o segundo debate. São 29 bilhões que houve de devolução. Quer dizer, quem devolve dinheiro? O Bolsonaro quer continuar para não ser preso. Quem devolve dinheiro, professor? Na hora que ele sair, ele vai ser preso. Professor, quem devolve dinheiro? Fica tranquilo. Primeiro de janeiro. Quem devolve dinheiro, professor? Ok, Glauco. Deixa eu passar a bola para o professor Tiago responder a pergunta. A declaração desses votos dos famosos influencia os servidores? Lógico. Os influencers ajudaram a eleger o Bolsonaro, a criação de propaganda. Como que um Gustavo Lima não vai influenciar o cara que vendeu uma picanha em R$ 1.800, conseguiu vender para a gente que nem está tendo dinheiro para comprar osso e botou o nome da picanha de Bolsonaro. O Glauco comprou, parece que ele estava falando esse dia, a picanha Bolsonaro. Comprou? A picanha de R$ 1.800. Então, eles influenciam, logicamente. É a indústria cultural. A indústria cultural, isso é, sociologicamente, é filosófico, Adorno, Hockheimer. Nós aqui, o que é o nosso papel? Nós somos influenciadores. Eu, Glauco, eu como professor, nós estamos, sim, criando interpretações de mundo e mais do que nunca, Anitta, Caetano Veloso, Zezé de Camargo, ou a abrangência que tem um Zezé de Camargo, um Gustavo Lima. Tanto é que o Gustavo Lima deu um tiro no próprio pé que agora estão pegando os shows deles que eles fazem aí, que eles criticavam a Lei Rouanet, só que eles, os shows que eles faziam aí para as prefeituras, para os estados, tudo superfaturado, estão sendo agora contestados. Então ele deu um tiro no próprio pé, está tentando sumir, fugir das câmeras, dos bastidores, mas influencia demais. Professor... Isso faz parte do jogo, da disputa política. E é Gables, é o ministro da propaganda lá do Hitler. Ele foi um dos caras fantásticos. Você, Rafael, você, Débora, que estão no jornalismo, leram sobre isso. Gables ganhou as eleições para o Hitler com rádio. Então a propaganda faz parte, é lógico, com a entrada de um famoso numa campanha. Deixa eu terminar de falar. O Marconi ganhou aqui com o Nelson da Capitinga. Então todos vão buscar. O Glauco errou, ele vai ter a oportunidade de pedir desculpa porque ele sabe que o marketing é importante numa campanha e os artistas entram no marketing e fazem assim. A Anitta agora, ao engajar na campanha do Lula, eu não estou falando que isso eu concordo com ela, eu não preciso apoiar a Anitta, ouvir a Anitta. É óbvio que vai trazer muitos seguidores da Anitta pro lado.